Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que Post Malone leva um tombo durante sua apresentação no Rock in Rio 2022 no último sábado. O rapper se empolgou enquanto cantava na escada em frente ao palco e, após alguns pulos, escorregou e caiu. Nas imagens, é possível ver que após a queda, Malone se levantou e continuou o show normalmente. Veja o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho